Música Demorou, bora? Então eu tenho que conseguir 15k Pra comprar o item, não é isso? É, não, mas tipo, o item Dá pra conseguir ele de graça Só que aí que tá Só pode uma vez por semana cavar lá no lugar, entendeu? Aí, as vezes cai outro bicho Cai tipo um peixe morto E pra conseguir agora, esse item vai demorar, né? Não, é rapidão Vamos lá, é em venda, é pertinho Então eu só vou lá, vamos no banco aqui, então Pra eu pegar o cash da viagem Beleza Beleza Beleza, vamos comer E quantos que eu vou precisar? Não vai apresar de 15k? Não, não, só se não conseguir o item, né? Ah, já tem que comprar no... No... Mas a gente tá em 3, acho que dá pra conseguir sim Tá A gente vai para... Vendo Daqui não tem como ir direto pra Vendo A gente vai pro WordPay primeiro Aqui eu consigo ir direto Ah, você já fez o apóstolo? Já, vai Ah, vai, beleza, então Eu não fiz com esse chá É, é mais barato Sim, vai direto, né? Vendo ali 185 só O outro capitão tava comendo o cash O outro capitão tá ali 400 de gold pra ir 400 pra voltar Sim Ainda tem que pagar pro outro Pra ir pra Vendo Ah, eu tô esperando aqui já A gente vai na mesma saída Que é a saída do... Pra ir pra Hot War Não sei se já chegou aí no Zelf E esse item a gente vai conseguir como? É um lugar lá no pântano Que você usa ele no chão No chão não, né? Na verdade, na água, assim E daí pode cair esse item Só que pode cair da Disney também No caso não é tão difícil, assim De conseguir Não, não Tu conseguiu de primeira Sim Na maioria das vezes, né? Mas a gente tá... Tá em três Como ficou esse cair pra mim Deu pra você Te mostrar Beleza Que vai também falar Que item de montaria Às vezes quando você vai tomar o bicho Ele quebra Isso, já vi no vídeo Então, isso aí é... Isso é ruim Mas depende da montaria, será? Olha, com esse lixo Pra dar mal até o búfalo Eu nunca vi quebrar, né? Mas quando é mais caro Tipo, esse que eu tô aqui É o panda Você tem que pegar bambuí Aí... É mais difícil É, eu não consegui Tipo, dropar de nenhum Nenhuma criatura, né? Porque é só daqueles botos Eu não ganho Eu comprei, 30k A diferença de uma montaria Pra outra É mais aparência, né? É, sim Só... Só os que é paga Com o dinheiro de verdade mesmo Que tem mais 5 de speed Além do que Essa já dá Hum... Tem umas que tipo 80 reais Essas daqui Todas vão dar 10 de velocidade, né? Sim, sim As pagas Temos que dar 15 Tipo, o dinheiro mesmo Eu fiz essa quest do navio Eu viajei quase todo Tibia É, tem que ir em todas as cidades, né? É Blocar aqui Pode subir Então o final de vira pra direita O pandinha é mais rápido, né? Hã? Você com o panda é mais rápido É Se eu não me engano Perto Do jeitinho aqui no mapa Eu vi que era aqui perto mesmo É, sim Puxi Passarinho aguentando dano Eu acho que é aqui mesmo Uma coisa que Que põe Põe a pá na Na hotkey Porque você tem que ficar usando um monte de vez Pra sair alguma coisa Ah, entendi Vou botar na hotkey Vou botar aqui Shift F1 Peraí Ok Acho que não é aqui Shift F1 Parece que tá usando, será? Ah lá É uma vez por semana que pode fazer isso? E esse é só dar uma búfalo ou qualquer É só búfalo É tipo, cada criatura tem um... Não aqui não, não dá errado Cada criatura tem um... Será que ela vai pra baixo? Mais pra esquerda? É aqui Aqui, né Usa bem onde tá bole aí O que eu tinha vindo pra cá Aí, ó Caiu pra mim, caiu o item Bem aqui na minha frente usei Peraí Vamos ver se eu consigo Shift F1 Ele anda, ó Eu queria que pausar ali Vem aqui Fica de frente Peraí Eu tenho que usar aqui na pontinha É, na sua frente aí Aí, ó Conseguei Caiu o dead snake, né? Isso aqui é o item que ferra tudo, né? Que ele não vale nada Não serve pra nada Só que é pra tipo Agora você não pode durar de filme Você manda pegar aí Mas o item que cai É esse aqui, ó Que eu coloquei no chão Peguei Flash, niche Eu peguei Você pegou? Não, essa minhoca Isso aqui é uma minhoca Você pegou do chão? Peguei Beleza Ó, um Dois, ó Ó, tem dois Beleza, passam aí O outro é pra garantir, né? Aham Não dá pra pegar mais, né? Não, só daqui uma semana agora Ou se você vem com outro personagem, né? Aham Acho que o Búfalo, eu vi lá na Wake, ficar mais pra esquerda Tem um aqui embaixo aqui que eu sei Aqui tem uma respawn, né? Eu dormi muito aqui embaixo, porque a gente não fica aqui não Pelo lado aqui Ele falou que tem que levar Uns itens lá pra cortar mato É, mas tipo Isso é paladino, né? Isso No caso de Ignite Se você tiver com o sword ou axe Se você clicar com o botão direito Dá pra cortar qualquer coisa, né? Ah, isso é bom Eu sozinho eu não ia passar o mato Então Aí preciso Eu tenho uma chave aqui Ah, eu tinha uma dessa Vale nada Então a gente desceu mais aqui pra baixo Aí, por aí mesmo Busquei De paladino, mano Você sempre ataca de sempre De mais longe possível Que quanto mais longe você tiver Maior é a chance de você acertar Tá bom Ó, aqui tem um respawn aqui embaixo Também É bom Eu já vou usar logo? Oi? Eu já uso no começo? Então, é bom você pôr o item também na hotkey Porque às vezes Quando você usa ele no bicho Aparece que o bicho fugiu O búfalo Ele foge Aí ele sobe Tipo, não tem como Não correr atrás dele Ele sobe mesmo Por aqui Por baixo A respawn dele é pequena A respawn dele é pequena Sim, sim É bem pequena Então é tipo O respawn de um Beleza Your friend Foi pra trás Acho que ela acha Não é estiva Ficou, né? Tá chegando Por aqui tem Abaixo Bem no sul Se você encontrar Aí você nem ataca ele Nem faz nada Só pega e usa o item Beleza Então Agora é só procurar É muito ruim de andar aqui É muito ruim de andar aqui Tem que jogar um ano aqui Só na cidade Pra ser pro aqui Batalhar aqui dentro Vocês vão achar Não é Eu já entrando aqui Eu vou ficar Entendo no lugar errado Muito ruim Mas Ficar Tipo Bem no sul E assim Tá E até Tchau E aí E aí E assim ficou pronto. A gente vai ter que ir pro sul e ir pra o oeste. É? Tá vendo que não está certinho, hein? Eu olhei ontem. Não dá mais ontem. Oeste? Só olhei o nome do búfalo e falou que fiquei me vendo a hora e mais... É tipo uma vila. Mais pra esquerda, assim, fica ao sul. Pra lá, então. É, pra lá. Tipo, a gente vai indo na diagonal, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Acho que tem tipo uma vila aqui, alguma coisa assim aqui pra esquerda, bem... Um pouquinho pra frente tem ele. Esse bicho é chato, velho. Tipo... Quando... Não é... Não é pra aparecer, ele aparece. Ele tem a vida muito grande. Muita vida. Comida. É aqui mesmo. Pode ir lá na wiki que... É... Ela tem casa aqui. Acho que é mais pra baixo ainda. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto